Eu estou indignado com o caso que aconteceu, porque hoje pela manhã o transporte coletivo não funcionou. Mas a informação que já volta, se bobear agora à tarde mesmo, já volta. Porque a empresa já fez o acordo lá. Mas o Uber cobrou três vezes o valor cobrado num dia normal. Ô gente, pelo amor de Deus. Aí eu fui me informar, falaram pra mim, não, Léo, a culpa não é do motorista do Uber, é do sistema. É a lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura. Se tem pouca gente, o preço cai. Se tem um monte de gente pedindo no mesmo horário naquele local, aí o preço sobe. Exemplo, são baladas, uma expo em gá, por exemplo. Muita gente pedindo num local só, o preço sobe. Agora pouca gente pedindo, o preço cai. Mas aí é o sistema operacional lá do Uber e não a culpa dos motoristas. Mas não é nada bacana isso aí. E numa hora dessa, num desespero que o trabalhador de Maringá tá enfrentando, aí o sistema vai lá e joga o preço lá em cima. Ah, tá de brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Doutor, vamos lá.